Informação Neta Rússia, Presidente e Conselho de Administração e Eletricidade Timor-Leste, Paulo da Silva, a FEM participa e encontra a preparação, execução, orçamento, Ministério de Obras Públicas, que é batida na Rio de Janeiro, Rua Rua Sem Ida, e a Salão Novo Turismo, quinta-semana-ném. Paulo Teten, Governo e Rússia, decreto-lei número Rua Rua Nulo, reforma Direção Nacional Eletricidade Timor-Leste para a Empresa Pública, e a obrigação de fazer receitas estadunais. Também é de ter que a autoridade Ida, que é a regra de acesso à energia, que é uma rota e obrigação a todos. A gente tem que fazer o técnico de Rua 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 de serviços, que é o projeto de eletrificação de monta-territora de Arantoma, que é o projeto de rua, e depois é o momento, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL